Olá, mensagem de Deus para você. Alguns dizem que para o céu vão apenas 144 mil pessoas. No entanto, esse é um número simbólico do povo de Israel que vai para o céu. Graças a Deus o céu é infinito e através de Jesus, de todas as tribos, povos e raças, vão muitíssimas pessoas para o céu. Que você faça parte desse grupo que está firmado em Jesus para a vida plena. Apocalipse 7, 4.